Te quero tanto coração, te quero tanto minha paixão Te quero tanto, Deusa do meu universo Te amo tanto, meu amor, te amo tanto minha voz Te amo tanto Você que é a dona de mim É paixão, Timas! Quero os teus lábios A beijar a minha boca Gosto que...